A paz de Deus, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Olha, ontem foi postado um vídeo aqui, a respeito do hino Não Tardará, o formato do Linário 3 e 4 e a melodia atual, com a linha harmônica que nós utilizamos, o Linário 5. Então, vou tocar mais um hino que passou por essa modificação, que é o hino Minha Oração, vocês conhecem, como ele era também no Linário 3 e 4, não houve alteração, e como ele ficou agora no Linário 5, tá bom? Fico feliz que vocês tenham gostado desse formato de conteúdo, e deixem nos comentários o que vocês acham de cada melodia, das mudanças que tiveram, e vamos tocar. Mais uma vez, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, comenta, vamos tocar. Agora vamos para a melodia de Linário 5. Observe. Observe. E aí 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 Deus abençoe, comenta aí o que vocês acharam. Fazer um abraço.